Empresário, 51 anos, casado e pai de três filhos. O entrevistado do A Polêmica dessa semana tem uma vasta experiência quando o assunto é comércio. Proprietário de uma das mais tradicionais lojas do Centro Histórico de Campos, ele também já atuou como vice-presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Hoje está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campos. A partir de agora, você vai conferir uma entrevista com o Marcelo Mérida. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcelo Mérida. Marcelo, prazer em tê-lo aqui. Eu acho que você nunca veio ao programa Polêmica, se veio eu não lembro. Mas tenho certeza que hoje nós faremos um programa bem abrangente para a nossa sociedade e para aqueles que nos acompanham pela Terceira Via TV. Obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que tenho a oportunidade de estar com você, com seus telespectadores. E com certeza as informações, elas têm que andar, elas têm que chegar. E esse é o nosso propósito. Marcelo, antes de nós entrarmos na questão municipal, na secretaria que você ocupa, você tem uma raiz no CDL, a raiz na logística, na logística do nosso centro de campos. Eu queria primeiro que você fizesse uma leitura do conceito hoje de logista, da estrutura que ele se encontra, principalmente no centro da cidade, onde foi o nascedor de todo o empresariado que depois foi para os bairros nobres do município. Olha, Cláudio, a gente tem, como você diz, o DNA está muito próximo. Eu sou do movimento CDLista há anos, eu fiz escola, eu aprendi, eu fui forjado dentro da instituição, a qual eu tenho um orgulho. Assim como eu também entendo que as instituições, sejam elas classistas, sejam entidades do gênero que for, ela tem uma importância muito grande na composição de uma sociedade. Ela tem muito a contribuir. Eu tive a oportunidade de ser presidente da CDL de Campos, tive a oportunidade de ser diretor de várias pastas, como eu disse, fui forjado lá dentro. E tive a oportunidade também de estar presidente da Federação da CDL do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso vai de um trabalho que a gente conseguiu realizar dentro da nossa cidade, passando pelas fronteiras. Então, eu tenho muito orgulho disso. O comércio de Campos, ele é tradicional, mas com as mudanças, com as mudanças de conceito, com as mudanças do consumidor, que eu acho que quem dita a regra, quem dita a regra não é o logista, não é o empresário, não é o empreendedor. Quem dita a regra é o consumidor. Foi assim, você vê uma evolução do comércio na década de 60, ou antes também, você tinha característica de comércio abrir às 6 da manhã, fechar às 17. Então, o consumidor foi alterando esses hábitos e isso se reflete no dia a dia do comércio. Hoje, nós temos comércio que abre às 10 horas da manhã. Temos outros com características que abre às 7, material de construção relacionado à linha de rações e animais. Quer dizer, demanda um trabalho mais cedo. Outras não, outras você já tem o consumidor já indo ao consumo no horário mais tarde. Você tem hábitos de quem frequenta o shopping diferenciado de quem frequenta o comércio de rua. São coisas diferenciadas. Então, o centro da cidade, ao longo dos anos, ele foi perdendo algumas características, perdendo algumas punjanças, por conta do crescimento da cidade. Então, hoje a gente pode falar que Campos hoje tem vários centros comerciais. Você tem centros comerciais que já se retram alimento. O Itacaz é um desses. Você tem vários centros. Cidade Luz, né? Cidade em Guarulhos, nós temos vários. Você tem Cidade Luz, você tem Custodópolis, você tem várias regiões que retram alimento o seu comércio. Sem falarmos dos distritos. Então, em Campos, você tem hoje um centro da cidade que já não se descola mais do comércio da Pelinca. Você vai hoje do Calçadão, que é a referência do comércio de Campos, até o final da Pelinca, toda comercial. Então, você tinha um comércio que estendia até a rodoviária antiga, e depois você começava, no segundo período, ali depois do Palácio da Cultura, sentido Pelinca. Hoje não, você já tem a união desse comércio. Então, são mudanças de característica. O que a gente percebe é que há um movimento por parte das entidades para que haja a revitalização de alguns trechos. Isso é muito importante, porque ao longo dos anos você tem as causas e consequências de por que chegou a esse ponto. Então, você tem pontos no centro da cidade que não são irrigados por transporte público, então há um esvaziamento. Você tem pontos no centro da cidade que já foram pujantes em determinados setores que precisam ser alterados. Então, alterado de setores. Então, essa questão é uma questão que eu tenho percebido, que a interação dos setores privados, das instituições, podem reacender toda essa característica. Tradicionalmente, o centro da cidade é muito pujante pelas instituições financeiras que estão aqui, no centro da cidade. Você tem banco hoje na cidade toda. Mas se você tem algumas questões pontuais, o cliente ainda tem que vir em uma agência da Caixa Econômica Central, você tem que vir em uma agência do Banco do Brasil, e assim das outras instituições financeiras. Você tem vários órgãos públicos, federais e estaduais, que estão aqui dentro da estrutura do centro da cidade. Eu acredito que um grande estudo, uma grande movimentação da sociedade, juntamente com o poder público, consegue realiar todos esses conceitos. O momento hoje é um momento de grande dificuldade, por tudo que nós estamos vivendo, e a gente, eu não falo hoje, hoje, por setor produtivo, são dez anos para trás e dez anos para frente. Nós já temos uma economia que vem se arrastando economicamente, a gente pode falar de sete a dez anos. E, infelizmente, culminou com a questão da pandemia, que é uma coisa totalmente nova para a nossa geração. Totalmente, tudo que nós, ao longo dos anos, em conceito empresarial, que era a programação, que era o estudo de viabilidade, todos esses conceitos, eles foram jogados por água abaixo sobre uma nova ótica que nós não conhecíamos, sobre uma nova dinâmica que a gente não conhece, sobre a surpresa de estar funcionando hoje e amanhã estar fechado. Então, esse reinventar está trazendo também para a classe produtiva grandes desafios, que eu tenho certeza que a gente vai superar e vamos sair com casca, vamos sair mais forte disso tudo. Marcelo, você tocou em um ponto muito importante a questão de alguns lockdowns que estão sendo feitos no município, tudo amparado nos estudos técnicos do gabinete de crise. E você foi muito marcante na luta pelos lojistas no ano passado, tinha até uma referência muito interessante, cuide da saúde, não mate o comércio. E hoje você está do outro lado, que é o lado do agente público. O que mudou em termos de linha de conduta do lockdown feito na gestão passada, aos seus olhos como lojista, e agora aos seus olhos como servidor público? Eu não deixei de acreditar em tudo aquilo que é conceito na minha vida. No primeiro momento do lockdown, foi uma grande surpresa, o temor, você tem a proximidade das fatalidades acontecendo, nós não somos sensíveis, ser humano, eu acho que todas as ações, ela tem que partir do princípio da vida, a gente não pode perder isso, e da ciência. Então, a gente não pode perder isso como conceito. Entretanto, a gente chega em um determinado momento em que a sociedade, por si só, ela tem que se manifestar na defesa daquilo que ela acredita, democrática, graças a Deus nós vivemos em um país democrático, eu digo isso todos os dias, falo isso com meus filhos, graças a Deus nós podemos desistir. Tem gente que não acredita nisso. Mas, graças a Deus, a gente pode se manifestar, de vez em quando, eu me deparo com alguns conceitos que me assustam um pouco, mas isso faz parte da sociedade, é crescimento. Então, eu percebo o seguinte, são ações, não tenho dificuldade de estar no governo hoje, continuar defendendo aquilo tudo que eu acredito, isso é muito bom, mostra que é um governo democrático, que é um governo que escuta, que é um governo que interage, isso me dá tranquilidade, isso me dá respaldo. Então, assim, estou passando esse momento em descoberta, nós precisamos descobrir quais são, é erros e acertos. O comércio, hoje, eu continuo acreditando que não é o fator referência da contaminação. Muito pelo contrário, e tenho dito isso para os meus pais, eu acho que o comércio, o setor produtivo, não só o comércio, ele ajudou a disseminar alguns conceitos que são importantes na pandemia, o uso do álcool gel, o uso da máscara, nós estamos aqui sem máscara, nós estamos com distanciamento, né? Então, essas questões são importantes na forma, como o comércio colocou isso e a forma como isso chegou à sociedade. É um processo educacional, como eu disse, nós não estávamos acostumados. Então, eu não vejo dificuldade de estar no governo hoje e ter espaço para defender aquilo que eu acredito dentro do meu nicho, né? de nascimento e tenho-se, às vezes a gente perde uma batalha para se ganhar uma guerra lá na frente. Então, essa construção tem sido uma experiência muito bacana na minha vida. Eu tenho tido a oportunidade de interagir, eu tenho tido a oportunidade de fazer proposições, umas a gente aceita, outras não tem possibilidade. Eu acho que isso aí é o processo de crescimento. Nós viemos aí de três semanas muito difíceis, o setor produtivo ainda recente e vai ressentir durante muito tempo. Vou dizer mais, a gente, pós-pandemia que a gente ainda não sabe quando vai ser e em que conceito vai ser, nós vamos viver um pós-guerra, um processo de reconstrução, um processo onde vai ter que ter uma mão pesada do Estado, do Estado como um todo, no investimento em infraestrutura. No resgate das pessoas que estão empobrecendo. Empobrecendo, nós estamos falando hoje de 14 milhões de pessoas desempregadas, é um número mensurado por aqueles que procuram emprego. Imagina aqueles que já perderam o entusiasmo ou a sua capacidade financeira de ir buscar emprego. Então, essa reconstrução que na história do Brasil nós não tivemos, graças a Deus, nós somos um país privilegiado, não passamos por nenhuma tormenta, não passamos por nenhuma catástrofe, nenhuma guerra que deixasse sequelas irreparáveis, eu diria que a gente vai viver essa experiência e precisa ter uma mão muito pesada como eu disse antes do Estado para que a gente recupere não só a economia, mas a saúde de uma forma geral das pessoas. Hoje a gente escuta tem o mal Covid, mas tem outros males também corroendo o ser humano. Então, eu acho que é uma grande batalha que nós temos pela frente. Perfeito. Para você que ligou a TV agora, estamos com o secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo do nosso município, Marcelo Mérida. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube e pela Terceira Via TV. Sempre às segundas-feiras, às 22h30, um programa inédito para você. Marcelo, vamos falar um pouquinho agora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do nosso município. Desenvolvimento Econômico e Turismo, não tem dinheiro nenhum. Que empreitada é essa que você recebeu? Como que você encontrou essa secretaria? E quais são aí os primeiros passos de projeto nesses três meses iniciais de governo? Claudio, um grande desafio em que a gente teve oportunidade de olhar o cenário e entender que há possibilidade de se deixar um legado, mesmo com todas as dificuldades que, eu digo assim, ainda é Campos que está passando. O estado do Rio, o Brasil ainda tem estados bem empujantes economicamente, mas o estado do Rio vive um momento muito fragilizado. ao longo dos anos, se chegou a essa situação. É um estado com pouca mobilidade na questão tributária, porque... Recursam poucos, né? Não, e legalmente, ela por estar em recuperação, ela não pode atuar, então, isso vai dificultando algumas ações. Entretanto, a gente está em um processo muito bacana dentro da secretaria, interno, buscando alternativas. A gente pegou uma secretaria que ela foi privilegiada e prestigiada, onde a gente tem quatro subsecretarias, temos duas autarquias e em uma sintonia muito bacana. Então, a gente teve a oportunidade. Quais são as autarquias que são vinculadas? A Codenca e o Fundecam. Então, são dois instrumentos muito bacanas, dois presidentes que têm atuado de forma muito propositiva. Nós temos uma subsecretaria de turismo, que eu entendo que foi uma assertiva do prefeito, era uma diretoria, passou a ser uma subsecretaria e eu não tenho dúvida que lá na frente, pela pujança que tem que vir a ter o turismo no município, ela vai ser uma secretaria lá na frente. Nós temos uma subsecretaria de petróleo, gás e inovação tecnológica, que é muito importante nesse momento discutir quais são as potencialidades daquilo que nós já temos consolidado, que é a questão do petróleo, a vinda do gás, que vai ser o novo instrumento de energia para a nossa região, ele entra pelo Porto Açú, aqui ao nosso lado, que é um grande investimento que nós temos na região, e a inovação. Essa inovação, ela tem que estar atenta a todos os cenários que estão sendo construídos. A gente não pode perder aquilo que nós temos já concreto na nossa cidade, nós temos uma academia instalada na nossa cidade, que a gente precisa estar muito próximo, criando sintonia e deixando o legado. Nós vivemos em uma cidade de 500 mil habitantes, com três universidades federais, nós temos o IFE, nós temos a UF, a UF, e temos também a Rural, que tem tudo a ver com um nicho que ao longo dos anos ele ficou secundário, mas ele que volta a ser prioridade, que é o agronegócio. Então, nós temos a oportunidade de estarmos discutindo antecipadamente coisa que não aconteceu no passado, mas não foi por falta de proatividade, foi por falta de conhecimento. A chegada do 5G, a chegada do 5G é muito mais do que simplesmente a velocidade, ela vai dar automação. O estado do Rio de Janeiro, que pese todas as dificuldades, ele está discutindo isso através da LERJ, já tem um estudo para uma legislação para os municípios se adequarem. Quer dizer, nós temos aqui ao nosso lado o Porto do Açú, que é um fato, é irreversível, é a grande âncora que nós temos. E o Porto do Açú tem tudo a ver com a questão da tecnologia do 5G. Marcelo, só para aproveitar, dois pontos que você colocou importantes, a questão do turismo e essa questão do petróleo. A questão do turismo, eu, sou militante, a gente se envolve bem com as questões municipais, eu nunca vi um trabalho concreto de turismo, nós temos aí coisas maravilhosas, potencialidades maravilhosas. é Imbé, é Morro do Rato, é Lagoas, enfim, será que a gente consegue nessa gestão alguma coisa efetiva mesmo? Porque turismo é dinheiro, turismo é investimento, turismo é chegada de pessoas novas, é abertura de hotel, é abertura de pousada, é comércio novo, turismo envolve muita coisa. Tem chance de a gente conseguir efetivamente, falar assim, implantamos e realmente estamos ganhando com o turismo? Claudio, isso é o nascedor de um projeto, eu acredito que a gente deixe um grande legado, porque é o seguinte, nós já temos 100 dias de governo, 100 dias de muita intensidade, eu posso dizer a você que no meu relógio cronológico parece que foi um ano, que foi de muita intensidade, nós estamos trabalhando, nós temos um secretário, um subsecretário que é o Diego Dias, que está antenado, que está buscando entendimento, fora de campo, buscando as nossas potencialidades, fazer registro, isso dentro de um período de pandemia, onde o processo de interação é muito mais difícil, nós estamos resgatando isso, que eu digo o seguinte, nós vamos deixar um grande legado na área de projetos e de ações, esse de ações, eu deixo só uma interrogação, até que ponto, qual o momento de partida que nós vamos poder dar pós pandemia, pandemia, mas eu concordo plenamente com você, não sou experto, não sou do assunto, mas também tive a felicidade de estar com subsecretários que são potencialmente capazes e a gente está interagindo para poder deixar tudo isso. A questão do petróleo, do gás, da inovação, me enche os olhos, petróleo, a gente fala, mas o petróleo está minguando, está deixando ter sua importância, eu acho que associado a questão do gás na nossa região é um grande propulsor para o nosso desenvolvimento. Entendi, agora só uma pergunta para aproveitar o máximo você aqui, o reconhecimento que o petróleo hoje não é mais aquela princesa que a gente administrou durante 30 anos, e aí há uma transferência e uma novidade do gás, que também parte do princípio que pode ser uma coisa finita e não infinita, e aí vem a grande pergunta, Campos em regra é um município pobre se a gente tirar essa questão, e aí vem uma pergunta que eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, petróleo, gás, o gás vai nos dar um fôlego, vai tirar de repente a gente da UTI por um bom tempo, mas o que a gente pode fazer com os recursos próprios partindo do princípio que o município arrecada tão pouco? Toda vez que eu cito petróleo e gás, ele fica, eu desassocio ele dos royalties. Sim. O que eu digo do gás, o petróleo, a indústria do petróleo é macro, ela dificilmente nós teríamos capacidade de instalação aqui na nossa região. Estão falando de uma refinaria, então, que seria uma indústria estruturante. O gás não. O gás vem para trazer indústrias, para deixar legado, deixar questões pontuais de emprego, de tecnologia, da exploração de toda, do que eu falei com você, dessa academia a sua consequência é mais concreta do que a do petróleo. Ela é mais pontual. O petróleo, o petróleo, nós estamos falando do macro que não é o nosso caso. O gás, não. O gás, ela vai desde a indústria média, daquela de 50 funcionários, 50 colaboradores, até mil, 1.500. Então, você tem uma gama de negócios. Então, e chegar, né, por aqui, pelo Porto do Açú, é uma facilidade para todos nós aqui. Então, eu acho que assim, nós temos que criar esse ambiente. E para isso, né, dando sequência à nossa questão da secretaria, nós temos lá uma secretaria, uma subsecretaria, né, que foi montada, né, também que eu entendo que é muito importante, que é de concessões e PPP, que é trazer modernidade, que é para entender quais são as ações do poder público, aonde é a gestão do poder público, onde é a gestão do setor privado, aonde a gente vai ganhar agilidade. O setor público, ele tem, né, que ser o gestor daquilo que efetivamente, né, é essencial na vida do ser humano. Então, nós estamos fazendo um grande estudo, nós estamos criando espaços, que a gente está chamando de ZEN, que todo mundo sabe, que é zona especial de negócios. Desculpe te interromper, essa questão do restaurante popular, né, uma parceria com a Água do Paraíba e... esqueci o outro. Seria uma espécie... Super. Super bom. Seria uma espécie de parceria público-privada? Não no contexto técnico. Não no contexto técnico. Mas o sentido é esse, é buscar ajuda? Essa é uma parceria que eu acho que teve um gancho muito bacana, o prefeito, que é o amigo da cidade, certo? Você falou assim, nós vivemos hoje dentro de um orçamento que ele não cabe com a necessidade de campos. Ele falta, o cobertor é curto, né? Então, o Amigo da Cidade é um projeto onde a sociedade civil, o empresário, o cidadão, ele se soma, né, para fazer aquilo que a prefeitura não tem a capacidade de fazer hoje. A necessidade da vinda, da reabertura do restaurante popular, também foi uma promessa, né, do prefeito Vadimim, era se concretiza porque tem uma ação do Estado que é administrar, mas tem o espaço físico que precisava passar para uma reforma. Aí entra o Amigo da Cidade, né, que eu acho que a gente tem que acolher, né, a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que aplaudir iniciativas como essa e graças a Deus a gente vive numa cidade extremamente solidária. Estamos vendo agora aí a vacinação solidária, quantidade de alimentos que as pessoas, né, então, é natural, e isso eu falo com você com muita tranquilidade, porque enquanto dirigente logista, toda vez que a gente conclamou a sociedade a participar, teve enchente em Cachoeiro e Tapemirim, você não tem afinidade nenhuma com cidadão de Cachoeiro, mas a população vinha e contribuía, vários caminhões, entre tantas outras, então, nós temos uma sociedade que está aberta a isso. Então, nós temos várias ações que podem ser feitas através do Amigo da Cidade, né, então, eu acho que isso é muito bacana. A concessão IPPP, ela é focada naquilo que cabe à administração da Prefeitura, mas ela não faz com a excelência que o poder público faz. Então, são ações dessas que a gente está estudando. Temos também, dentro da Secretaria, trabalho e renda, que é um grande desafio, né, nós tínhamos uma Secretaria de Trabalho e Renda, dela hoje, né, é uma subsecretaria. Então, essa Secretaria, eu quero conversar especificamente com ela, com você, após o intervalo. Estamos aqui com o Marcelo Mellia, secretário municipal. Marcelo, eu encerrei o bloco, até te cortei, vamos dizer assim, porque eu queria um pouquinho mais de tempo para falar dessa Secretaria, Secretaria de Trabalho e Renda. Enquanto vereador, eu fui um crítico da Secretaria, mas muito crítico. Aí você fala, mas por que você é tanta crítica com a Secretaria? Porque eu acho que ela é uma das grandes portas de abertura para o mercado de trabalho. De quem está querendo o primeiro emprego, de quem está querendo um curso técnico para buscar um mercado de trabalho, para quem está precisando de uma ajuda, e eu nunca vi essa Secretaria atuar. Vou dizer sinceramente para você, fui base no governo passado, mas sempre achei uma Secretaria muito ineficiente. E vejo a importância, trabalho e renda. Então, o que vai mudar nela ou o que já mudou nela, porque na minha opinião, ela funcionando, ela é um grande canal de ajuda para as pessoas que estão nos assistindo e hoje estão desempregadas. Nós falamos agora há pouco de 14 milhões de desempregados que estão à procura de emprego. Fora aqueles que não procuraram, não estão procurando a 90 dias de trabalho. É um desafio, em um momento onde a balança não é favorável à questão do emprego, você tem menos oferta de emprego e mais procura. Quais os caminhos que nós estamos adotando dentro da Secretaria, da Subsecretaria de Trabalho e Renda? Nós estamos buscando aumentar o leque de oferta. Nós estamos fazendo uma parceria com o CINE, trazendo novamente o CINE. O CINE é um cadastro a nível nacional. Nós temos potencialidade de campos que se não tem o espaço aqui, ele tem a capacidade de se deslocar. Então, é nacional e das grandes empresas. A gente está aumentando esse leque de oferta para aquele que está na busca do emprego. Estamos ainda fechando os últimos detalhes e é possível que isso venha a se implantar o mais rápido possível, até mesmo porque o CINE não depende um descritivamente do atendimento presencial, isso vai dar um gancho nesse primeiro momento. Assim como também estamos buscando junto ao governo do Estado a implantação da Casa do Trabalhador para que haja qualificação pontual daquilo que a gente entende que é importante. Do básico aos mais específicos. Aí, quando a gente fala do básico, nós temos hoje dentro dessa gama de Brasil de 14 milhões de desempregados, uma boa parcela tem dificuldade de montar até o seu currículo. Sim. Ele tem dificuldade de se comportar diante de uma entrevista de emprego. Então, a gente tem que começar do beabá, daquilo que ainda não foi feito para a gente chegar a esse LESP. Então, nós estamos tudo isso está entabulado. Já a relação pública, às vezes, é mais lenta do que a privada. Isso também me deixa angustiado em algumas coisas. Mas está bem adiantado com o governo do Estado para que a gente possa trazer esses dois instrumentos para dentro da secretaria. Fora isso, a gente não pode perder a nossa essência. A interação que eu falei, eu cito muito isso e vou continuar citando. Nós temos um baita de um patrimônio que são as academias de campo. A gente precisa estar mais próximo, interagindo, entendendo aonde... A Cândido sempre teve o sempre, por exemplo, que ali era um celeiro de profissionais. A minha primeira formação de terceiro grau foi na Cândido Mendes. Sim, sim. Sua esposa, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. É da área acadêmica. Eu posso dizer que até o fruto do meu relacionamento com a minha esposa é de dentro da Cândido Mendes. A Cândido Mendes já casou muita gente. Então, essas ações dentro do trabalho vai começar a dar um resultado positivo. Eu gosto muito quando as pessoas... Eu fui crítico por isso, como você fez aqui, por aquilo, porque aí a gente já tem um parâmetro para a gente errar menos. Errar é da natureza do ser humano. Claro. Errar menos é a nossa missão. Isso aí. Então, essa é uma subsecretaria que eu tenho um carinho muito especial que eu acho que tem que deixar um legado. E assim, dentro do contexto geral, a gente tem a oportunidade, a gente está tendo a oportunidade de criar. E essa criação ela vai dar resultados rápidos e a curto prazo e com acertos. A gente sabe como é que isso funciona. Então, essas são as duas bandeiras que a gente tem dentro do trabalho e renda que eu acho que vai dar um dinamismo maior e atender aquilo que é necessidade pontual da população. Marcelo, ainda tem duas perguntas abrangentes para fazer. Uma é com relação à política mesmo. Você foi candidato a deputado, tem um viés político partidário também. Acredito que ainda esteja presidindo o partido. Não estou mais na presidência do PSC. Mas você chegou a participar. Hoje nós temos uma Câmara com 24 vereadores da base e um de oposição. Independente de quem são cada um, a linha de cada um, a origem de cada um, que isso é muito importante, essa pluralidade, mas como a gente está falando aqui de críticas construtivas, ter hoje somente um vereador de oposição e 24 da base não dá um pouco de conforto aos secretários municipais no sentido de ser provocado para novas criações, para errar menos? Essa Câmara não está um pouco morna nesse sentido? Você com o olhar político. Político. Eu não tenho dificuldade de conviver com o contraditório, que eu falei agora há pouco. Eu acho que isso soma, isso cria. essa questão de ser posição ou oposição, ela enriquece de uma forma, para a sociedade, uma maioria. Mas isso não impede que os vereadores de base também sejam críticos, que sejam pontuais, sejam construtivos. Eu acho que isso é que demanda uma Câmara forte junto à sociedade. Eu tenho tido a oportunidade de interagir com os vereadores propositivamente naquilo que é para construir. Eu tenho visto uma Câmara com várias comissões procurando. Lá na nossa secretaria nós já recebemos duas ou três comissões para entender o que nós estamos fazendo, aonde nós queremos chegar. Uma até muito interessante que fala da questão da Covid, aonde nós vamos entrar no pós-Covid. Isso é muito importante. E assim, nem sempre a realidade daquilo que está sendo colocado. 24 situações e uma oposição. Mas é importante que esses 24 vereadores da situação sejam propositivos e sejam críticos naquilo que tem que ser. E aí a coisa se dissolve e fica muito... Eu entendo que isso faz a gente crescer. Esse é um ambiente de prosperidade. Eu não tenho dificuldade, falei com você, de ser provocado. Eu acho que isso ajuda. Porque várias cabeças pensantes ajudam a somar. Você me fez uma pergunta. Você ainda é presidente do PSC e eu respondi de uma forma... Eu quero dizer a você o seguinte. Eu nasci e fui criado dentro de um ambiente que eu acredito na alternância de poder. Isso cansa. Estar é passageiro. Com certeza. Então, e eu fui muito recebido, muito bem recebido no PSC Campos. A época que eu vim para o PSC Campos, no PSC Campos, o presidente era o pastor Marcos Elias. Sim. Hoje vereador. Hoje vereador. Me acolheu, me trouxe para dentro. Nós somamos força um grande amigo que eu fiz na política. Um grande amigo que eu fiz na política. Um grande parceiro que eu fiz na política. E ele chegou à vereança agora. O PSC fez dois... Fez dois vereadores. Foi o quarto partido mais votado na cidade. Eu acho que a gente fez o dever de casa conforme tinha que ser feito. E a gente entendeu que era a hora de fazer a alternância do poder. E o pastor Marcos Elias está sendo nomeado presidente do PSC Municipal. Estou na chapa com ele. Eu acho que isso faz com que a gente construa um ambiente de interação na política. E esse procedimento se efetuará quando? Olha, está para sair a qualquer momento e ser publicado pela estadual. Isso já é... Você ocupa qual cargo? Eu vou ficar na vice-presidência do pastor Marcos Elias a pedido dele. Eu falo isso com muito carinho porque é um amigo. Mas assim, esse eu acredito nisso. Eu acho que esse é o processo construtivo na política. Marcelo, a gente costuma no terceiro bloco falar um pouquinho também da pessoa. Sim. E tem algumas perguntas que quem nos acompanha toda segunda já sabe que elas são praticamente manjadas, mas elas são de uma necessidade emocional muito grande, principalmente nesse momento agora que a gente vive, que a morte está muito presente, né? E eu espero que todos que estejam nos assistindo estejam saudáveis, né? Marcelo, o Marcelo Mérida como pai, quais são as principais sensações que você está sentindo nesse momento de pandemia, onde a gente sabe que agora não são só os idosos, também são os jovens. Infelizmente, Deus ainda está protegendo as crianças, mas existem casos pontuais. Como olhar para os nossos filhos hoje? Como olhar para eles e entender que há uma necessidade de uma mudança de concepção para o futuro? E pegando mais um gancho, quando os seus filhos nasceram, qual foi a principal emoção que você sentiu naquele momento? Vamos lá, falar de filho é difícil. Tem três minutos para a gente fechar isso aí. É difícil, é difícil. Olha, eu sempre me considero um pai muito presente em todos os aspectos, na brincadeira, nos estudos. Eu nunca abri mão de estar com meus filhos, pelo menos duas, três vezes na semana na saída da escola. E a pandemia, para mim, foi maravilhosa, porque eu descobri que eu era presente, mas não era tão presente como eu gostaria que fosse. Então, a pandemia me trouxe isso, me trouxe a convivência do dia a dia ali, full time. Acordou junto, dormiu junto e isso, para mim, me enriqueceu muito. Eu tenho um casal de gêmeos, Marcelo Filho e Sofia, maravilhosos. Eu não tive a oportunidade de estar na sala do parto dos dois. Nasceu na segunda-feira de madrugada, uma chuva. Dona Simone teve que encarar isso sozinha. Depois, veio a Sara. Momento mais importante da minha vida, mais lindo. O que eu pude compartilhar foi o primeiro choro da Sara. Aquele momento do nascer. Isso marca a minha vida. Eu costumo dizer isso para as pessoas que dividiram comigo aquele espaço que foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu tenho, na referência, o doutor Wellington Paes, que já não estava mais trabalhando, mas que estava na sala de parto por um pedido, por um convite. e, assim, eu pude viver aquele momento lindo. Então, assim, hoje, eu digo a você, eu tenho uma preocupação imensa com essa nova geração que está vindo, com essas mudanças que eles estão tendo que passar por conviver, não conviver em sociedade nesse período de pandemia. Um ano. Se viverem bem, viverem 100 anos, é 1% da vida deles, eles ficaram isolados da convivência e isso tem uma sequela. Então, a gente está, a gente tem que estar preocupado com isso, é um novo aprendizado, essa é uma geração que está se reinventando. Eu tenho uma filha de 6 anos que está estudando online. Isso é um negócio inconcebível, 7 anos, inconcebível, né? Então, em períodos atrás. nós temos que estar atentos a essa geração, nós precisamos estar próximos dessa geração e eu quero viver isso. Eu quero viver esse momento que nós estamos passando de dificuldade e lá atrás dizer, olha, saímos, saímos fortes, saímos com casca, saímos mais fortalecidos, né? Com toda a dor que nós estamos sentindo, né? Enquanto proximidade, né? Mas enquanto a distância. Tem hora que você se refugia do noticiário para você, né? Porque você não aguenta mais, você precisa se oxigenar. Então, esse é um momento de grande reflexão. Acho que é um momento da ciência, nós temos que, eu estou com 50 anos, não vejo a hora de chegar a data da minha vacina, quero estar lá, quero acreditar que essa é essa grande saída nossa. Então, esse é um momento muito bacana. Perfeito. Nós estamos terminando o programa, queria que você fizesse só rapidinho as suas considerações finais, te agradecer muito pelo carinho e deixar o grupo de comunicação Terceira Via à disposição. Eu quero te agradecer essa oportunidade de vivermos aqui, esse momento de informação, Um momento até de um pouco de exposição quando a gente fala da família da gente, do filho da gente, isso é muito bacana, parabéns, dizer a você que estou à disposição para, enquanto secretário, para que a gente possa somar esforço, eu sei, da sua luta, da sua dedicação, somar esforço para que a gente tenha um ambiente de negócio pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas de qualidade de vida também. Perfeito. Estamos terminando mais um programa polêmico, lembrando a vocês que na segunda-feira 22h30 você assiste esse programa pela Terceira Via TV e também simultaneamente pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e todos os nossos canais sociais de informação. Até semana que vem com mais um Entrevistado. e aí